Fala aí pessoal, beleza? Fábio Nara com mais um vídeo do Paneláticos e hoje eu vou fazer aqui mais uma partida da Master League Online, mostrar pra vocês primeiro aí que foi vitória mesmo lá, 5x0 contra o Corinthians lá, beleza? Então vamos lá, não mudei meu time ainda, minha próxima aquisição é um goleiro, não vou fazer mistério, o goleiro que eu vou comprar é o Neuer, o Neuer é goleiro do Bayern, goleiro da seleção alemã, eu vou contratá-lo, se eu não me engano ele é 8.600, 8.700, então eu vou juntar uma grana e comprar o Neuer, Emmanuel Neuer, se eu não me engano o nome dele. Vamos lá pra partida, mandar ver aí, apareceu finalmente, vamos lá, jogo com o Barcelona, 600 pontos, level 5 também, o Master Hawk, 281 pontos vale esse jogo. Vamos lá, Barcelona versus Paneláticos, tem o Manzokic, o Ozzy, o Shirley, o Scurley né, na verdade né, falei errado, o Pjanic, o Maxi Rodrigues, o Vidal, o Matuidi, o Vertogen, o Vavi Luiz e o Mádio de lateral direito, o Elton é o goleiro. Vamos lá, o Oshua vai entrar, ainda bem que o banco tá bem ó, se não tava na roça. O Sérgio Ramos aqui, entrou o Heitinga, o Vertogen vai aqui pro lugar do Boateng, o Maxi vai lá pro lugar do Isog, aí vem o Podolski, vem aqui pro lugar do Miller, que ele é a reserva imediato do Miller. Vamos lá pro jogo, não vou demorar muito, vambora. Olha aí, New Trafford, Barcelona versus Paneláticos. Pena esse pé de 2014 aí, vir com poucos estádios né. 2013 tinha tantos, tinha todos aí da Liga Espanhola. Mas fazer o que? Vamos lá pro jogo. Vamos tentar aí mais uma vitória. Bola em jogo pra você ligado no Paneláticos. É o Paneláticos de novo. Na Master League Online. Não tô demorando muito, não tô mostrando meu time, porque por conta da faculdade aí, dos outros compromissos, serviço e tal, eu tô fazendo uma média de três vídeos por dia. Então, esse que tá passando hoje, quarta-feira, o de terça e o de segunda. O único que foi gravado no dia mesmo foi o de segunda. Opa, opa, vamos ganhar essa bola. Vamos, Podolski. O lançamento não foi preciso. Opa, ganhei a bola. Vamos, Krasit, sozinho lá. Vamos, Krasit. Só fuzil lá. Cabeceu pra cima. O que passe do Podolski, se fosse o Nizóguimo, era gol. Passe do Nizóguimo é mais preciso. Ou até o Maxo, né? Boa. Esse Marquinho que era do Fluminense, jogou na Roma agora, né? Acho que foi pro Elas Verona, se eu não me engano. O Mádio. Mesut, Osio. Boa, Podolski. O casalho não tá impedindo, não. Vamos ganhar do Mangala? Ah, o goleiro vai sair antes. Ah, ele devia ter chutado de primeira. Seu chute de primeira era gol. Aí já ficou assustado. Já deu aquele friozinho na barriga. Ganha essa bola, boa. Ah, não consegui dominar. Aham. O que que ele deu? Tá de brincadeira, velho. Saiu com o bola e tudo. Vamos lá jogar lá no... Lá no Podolski. Vamos, Podolski. Vamos pra frente. Foi pro Felipe Melo. Caramba, travou na hora. Vamos ganhar essa bola do Miller. Boa. Vamos, Krasic. Vamos, Podolski. Opa. É falta perigosíssima pro Paneláticos. Suspendeu. Suspendeu. Muito forte. Ha! É, quando o goleiro se veste, eu consigo fazer o lance certo. E agora o goleiro do cara não se mexia. Ele não mexeu o goleiro pro meio. Eu basti dessa forma morrendo. Aí também se não faz a falta. Isso aí é de cara. Ô, Cavani. Vamos acordar, meu filho. Olha, velho. Olha, velho. Olha, velho. Olha, velho. Vamos lá. Ô, Podolski, eu não vi que ele tinha recuado. Se eu tivesse visto, eu não li o mapa. Se eu tivesse visto que ele recuou o zagueiro, eu tinha tocado faz tempo. Agora tá impedido. Tá não? Ah, tá impedido. Faz tempo. Foi, 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 foi dele. Mas o Podolski tá bem no jogo. O Podolski tá aparecendo pra jogar, tá aparecendo. Tá querendo a vaga de titular. Quando entra, resolve, normalmente. Olha lá. Atira. A zaga tirou. Essa aí eu fiquei. Boa. Olha eu fazendo pênalti. Dois zagueiros baixinhos. Esse lance é perigosíssimo. Sai, Oxô. Boa. Dois zagueiros baixinhos. Goleiro baixinho. Toma o Max. Ah, o Max. É. A gente não vai nesse 0x0 show. Boa. Não precipitei. Olha o que golaço pegou o Elton. Vamos, Crazit. No capricho. Porque quem vai mandar essa lá pro meio do pagode? Ai, se o Cavani pega. Já te armar chutando, já. Agora fodeu. Contra-ataque. Boa, boa. Bela recuperação do Bastard. Vamos, Crazit. Vamos, Crazit. Acorda, meu filho. Não é o cara que você gostaria de ver zanzando na sua área desse jeito. Jogador bom de passe. Chuta bem com as boas peças. Vamos voltar, basta. Boa, Max. Cobertura do Max hoje tá... Os laterais, na verdade, tá funcionando bem. Ele pensou que ia jogar no Cavani, né? Mas ele foi esperto. Ah, Felipe Melo. Opa, nas costas do Max. O que que o Max tá fazendo lá? Eu não coloquei... Marcação individual em ninguém, velho. Olha, que golaço. Que golaço. Mário Mandzukic. É, velho. Quem não faz, mano? Que merda. Nem me liguei no tempo. É, o jogo tá movimentado. O jogo tá movimentado. Não joguei bem. Isso é isso aí. Gol, gol de gente, né? Igual vocês viram aí que apareceu duas vezes aí uma pessoa me mandando mensagem. Esse rapaz aí... Porra, bugou o jogo todinho. Com aquele lance de tiro de meta. Com gols de cobertura lá. Pô, meu goleiro na linha. Eu mexendo no goleiro, ele conseguia fazer o gol, velho. Mas também com o Cristiano Ronaldo é difícil pegar. Aí eu falei, né? Cheguei pra ele e... E falei, cara, pra que fazer isso? Pra jogar, né? Pra não estragar a diversão do pessoal. Aí ele me xingou de verme e de tudo mais. Aí eu falei que se ele fosse homem, ele jogasse comigo sem bug. Né? Se ele tinha manha. Cara, eu gravei esse jogo. Eu gravei... Eu vou colocar num canal alternativo esse vídeo. E deixo o link depois aí. Pra quem tá vendo no dia, talvez não assista. Mas quem vê posteriormente vai ter o link, sim. Eu vou deixar pra vocês verem como foi o jogo. Tipo, não teve jogo, tá ligado? Foi só isso. Isso, me desculpa, é ridículo. Aí pra não ter mais um vídeo destemperado que nem foi aquele... Que vocês viram na segunda. Aí eu decidi não colocar. Até porque eu xingava mesmo, ofendia. Aí o carinho todo que eu senti, né? No momento, eu decidi falar pra ele mesmo, entendeu? Então eu mandei mensagens todas carinhosas. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Mas eu vou colocar... Vou colocar esse vídeo aí num canal alternativo aí. Pra todo mundo poder assistir. E ver, às vezes, com as pessoas que a gente joga aí. Às vezes a gente reconhece o cara. Falar pro cara, porra, não faz isso não. Mas vamos lá, vamos pro jogo. Já falei demais. Não pode deixar o Manso Kitt girar. É a melhor coisa que falar. Tem que deixar o Manso Kitt a gol. Um pedido. Ô, sorte, velho. Vamos lá, vamos ver o que dá pra mudar aqui. Eu mando o Kitt. O Maxi. Eu vou fazer uma loucura aqui. Vou colocar o Cavani pro lado. Eu vou deixar o Maxi. E vou tirar o Krasit. Vou fazer uma loucura. Vou colocar o Manso Kitt. Vou colocar o Poldowski aqui mais pra frente. E o Maxi aqui como meio atacante. Vamos embora. É o jeito. O Krasit não funciona bem de meia, então. Essa é a única opção que eu tenho. Vou usá-la. Tentar um empate aí. Eita porra. Também acredito que não tenha marcação individual no Krasit, né? Por isso eu coloquei... Olha, velho. Se ele toca errado. Coloquei o Manso Kitt pro meio. O rapaz toca muito bem a bola, velho. Vê que ele chega... Tocando. Tocando mesmo. Ó lá. Boa, Alchoa. Cara, ele tocou na bola o tempo todo, velho. Merece estar com o Barcelona aí, velho. Não basta. Olha, com um cruzamento desse sob medida, não tem quem perca um pouco mais. Ah, não consegui dominar direito. E sempre partindo pro lado errado, seu fone. Muito forte. Ai, ai. Será que eu consegui empatar? Vamos lá, Alas. Ô, Madjo. Olha o cruzamento. Muito boa. Acho que foi o Vertogen que tirou. Ai, merda. Vamos. Vamos, Cavani. Ah, pegou o goleiro. Eu ainda parei um pouquinho. Mas valeu, valeu. Ele se precipitou bem na hora de finalizar. Vamos lá com o Max, né? Não vou bater com o Mandzo Kit. Tendo um Mandzo Kit muito bom cabeceador. Vamos lá. Vamos lá. Não pode errar essa. Ah, não chegou. O cara, tá de parabéns aí o rapaz que joga com o Barcelona. Tomou a bola. Tomou a bola. O que deu o seguinte. Quem sabe que não sabe que não sabe que não sabe que não sabe que o Kavanha. Eu toquei errado. Ai, se essa passa, velho. Foi bem, foi bem. Eu sem jogada. Ah, merda. Olha o presente que eu dei. Olha lá. Pra fechar o cachorro na trave. Olha o gol. É gol do Barcelona. Velho, mas tá de parabéns esse cara. Eu entreguei esse gol, mas ele tá de parabéns. Me dominou. Nó tático. Jogou muito bem, cara. Muito bem mesmo. Eu depredo quem joga com o Bugg, mas quem joga bem, eu, cara, bato palma. Parabéns mesmo. Tá de parabéns aí o rapaz. Belíssima vitória. Não me deixou jogar. Mas bola que eu cheguei, o Elton foi muito bem. Belíssima, belíssima vitória. E, porra, derrota que você perde. Nunca é bom perder. Não é que você perde que você sabe que não tinha como ganhar. Parabéns mesmo pro rapaz. Então, pessoal. Acho que travou mais uma vez. Cara, todos os jogos que eu joguei, que eu fui gravar, travaram. Olha lá. Travou mais um jogo. É foda. Então, no começo do jogo, tem lá a gamertag do rapaz lá. Vejam lá a gamertag dele. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Depois, possivelmente, eu vou mandar uma mensagem pra ele aí. Mas, cara, terceira vez que eu tento gravar hoje e travo o jogo. Infelizmente, isso aí tá acontecendo muito no PES. Todo mundo tá reclamando disso. E mais uma derrota. Mais uma derrota do Paneláticos. Dessa vez, infelizmente, por um cara que joga bem, né? Mas, beleza. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Vou ver se eu coloco uma tela aí na frente, pra não ficar feio aí na tela preta, né? Quem gostou, deixa aquele like. Quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. E peço mais uma vez, hoje é o último dia, pra ir lá no Soccer Games, no vídeo que eu fiz com o Paneláticos, pra escolher um atacante de até mil pontos. Atacante brasileiro de até mil pontos. Coloquem lá nos comentários o atacante que você quer ver no Paneláticos, pro Paneláticos Brazuca lá que eu tô montando, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraço! E aí E aí E aí E aí Obrigado.